Tá roubando o cara, você tá roubando tudo bem? Não vai roubar, não vai roubar! Mano, mano, alguém viu a tela do galo, hein? Meu Deus do céu! Gripa! Alguém gripa que eu quero ver isso! Ai, cai! Ai, eu faço a molde! Bolei a carroça! Tô de mira, Steel, tô de mira, Steel! Quer flash lá na cara? Peguei uma no meio, peguei uma no meio, peguei uma no meio! Rato, hein? Rato! Carro! Porra! Tem caverna, tem caverna, tem caverna! Tem caverna, tem caverna! Olha o galo, porra! A minha baixinha, Pitron, não tá funcionando, porra! Sombra! Aí, prova aí mesmo! Olha movido o cara, ué! A gente não planeja desistir! Coloca a mão! Nack, no que depender de mim eu entreguei! Eu não, eu tô um! Meu mercado... A janela é minha, tá? Spaw os dois! Os dois, os dois! Relaxa, relaxa, velho, relaxa, 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 tô falando, já tem 9 essa posição ali, legal, véi, tô falando de 25 aqui, velho, de 3x de 2005, meio tem, nossa, olha o Gaw, o Gaw tá aprontando, volta com o FIG. Vai, L, vai, ah, é B, é B, tá, tá, eu segui, tô seguindo, apaga, Gaw, vai, vou estourar, tá, pera, 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 tá, eu vou esmocar L, vou esmocar o Edward, bora, ué, ó, eu já estourei, nossa, velho, é, sério, vamos de jogo da fura, que é, ué, até que tá, tiraram 60 de dela aqui, tá, calma, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer pra ele, vai, 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 Nossa, velho, aí, perderam a mão, velho, ô, o Gaw, faz comigo, Gaw, com o Liminha não, o Liminha só queria dar good pro povo dele, velho, não vai me admirar se ele quitar, velho. A mente do palhaço, mas vai tomando forma, vai tomando forma, vai tomando forma, liga pro psicólogo, liga pro psicólogo, bora. Corpo CT, pode, tá, CT o templo, CT o templo, tá, tempo. Ai, como, Russo, que cê tá olhando pra trás, velho? Não, não, balaçada, joga sério, joga sério, barulho. Ah, joga sério como? É, não. Ai! Ó, esmocaram. Ó, que molotovor antes, galera. Molotovou, com o andar, dá pra tirar o drone. Smokou aqui, CT? Desse já. Pode, quebrou. Mais um A. Smokou o Double Dough. Ó. Que beleza. Tomeu o bebê. Tem um ainda na verdade. Que merda. O bebê. Tem o do... Fala, limeta. Legal. Como é que vai a série B? Que série B? Ah, eu tô brincando. É que eu não assisto futebol, não, cara. Eu assisto mais futebol. Então, bebê, então... Não, vamos assistir CS? É, vamos assistir CS. Legal, legal. Não sei se os dias apareceu muita gente aqui na live falando de futebol. Acho que o Casemiro só tá transmitindo Copa do Mundo e não tá fazendo live. Sacaneal, liminha, não fala. Guarda pra você. Guarda pra você. Não, cara. Saiu, saiu. Segurou. Olha lá, olha lá. Saiu. Olha lá. Saiu. Não, pô. Pô, a pessoa envolvida já pediu pra segurar, velho. Não, tem alguém aqui de nós, tem alguém aqui de nós que falou pra outro alguém aqui de nós, publicamente, que o sonho dele é virar padrasto dele. O louco. Caramba, já virou a mágica. Mas virar padrasto, hein? Que loucura. É, tipo, tudo... É. Tudo é lastre. Pô, mas então você não foi. Aparentemente, você é o afiliado da história. É, eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso, não. O quê? O quê? O que é Z? O ADS, não. O que é isso? Não foi você, BT, que falou? Nossa, vale tudo. Mas pode ser de nós, velho. E o liminha provavelmente no Apple. Pode inventar, pode falar o que quiser, pô. O liminha tá diferente, viu, BT? Faz tempo que você não joga com ele, velho. Ele tá todo soltinho, hein? O pessoal tá chamando ele de Borges, porque ele é azeite, que ele é saboado. É Borges, é. Borges? Borges. Borges. Não é o azeite, isso. Mas por que azeite? Eu não manjei essa do azeite. Porque eu sei saboado. Tipo, eu passo... Eu não entendi. Ah, tu desenrola. Outros falam que é por que é essa virgem, outros falam que é por que é saboado. Eu não entendi também. Nossa, velho. Caralho, velho. Por isso que é um negócio de galo cego, velho. Por causa do azeite galo, velho. Caramba, velho. É, mas é porque ele é saboado, eu liou. Que isso, não. Cara. Não, isso aí foi fixo. Não, viu, Lima? É, não sei, pô. Eu não sei também, não. Vamos saber. Escuta o roupa do Pipoca aqui, ó. Vamos falar de coisa. Eu posso rir, velho. Não, tio, tio. Aqui é só escuta. O mínimo de barulho é melhor. Não, mas na verdade nem pega, por exemplo. Não, mas a stream não pega. É, a stream não pega. Então, se você usa dois PC, eu acho que se você usa placa de captura, aí pega, tá ligado? Ah, pode ser. Pode ser na placa de captura, aí pega. Ah, tá. Tipo, pra quem tá usando, eu uso só um PC. Aí a stream não vê o meu digital, tá ligado? Isso. Mas com placa de captura, vê. Mas ninguém usa dois PC, nós nem sabe usar. Nem vocês usam. Jogador de CS, velho, sabe nada, velho. Nossa, eu achei que eu tava muito atrás, porque eu vejo o chat no celular. Jogador de CS, velho. Eu também tô assim, velho. Nossa, sério? Eu vejo o chat no celular. Não, para, Gal, para, Gal. Não, Gal, não. Você também tá indo louco, Gal. Você tá querendo pagar de um mil de sandális da humildade. Pera aí, pô. E um saldo para o melhor preto, o Rodrigo Cato. G ponto de interrogação. Três pontos de interrogação. X. 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 Teve gente que tomou menos 46. Se isso não tá legal. Se isso não tá legal, velho. Olha lá. Olha lá. Menos 46. Gente, aí, ó. Eu vou abrir a carta. Que música é essa aí, cara? Eu vou mandar a carta pra você, já. Compadecida. Compadecida. Confidente. Tchau, tchau.